Desde que o trem chegou à região central de Novo Hamburgo em dezembro do ano passado, o movimento de clientes aumentou nas lojas estabelecidas perto das estações. Infraestrutura que faltava na região central da cidade, o trem não só facilita o transporte interurbano, como também ajuda a impulsionar o comércio local. Joni Frank, o gestor executivo da Câmara de Dirigentes Logistas, reforça os benefícios que o município já está obtendo com a obra. No mês de abril, teve 412 mil pessoas circulando no trem. Quer dizer, é um contingente muito grande. Gente que talvez não viria a Novo Hamburgo em função da BR e tal, e está vindo agora por causa do trem. Se durante a construção dos trilhos e estações o comércio no centro da cidade viveu um período difícil devido aos empecilhos causados pelas obras, agora, com os trens em funcionamento, a perspectiva de venda é diferente. Foi um prejuízo grande em função da obra. Naquele comércio foi prejudicado, porque foram ruas fechadas, foi muito tempo de obra. Passou-se uma fase difícil, o que antecedeu a construção do trem e a mesma obra do trem, então atrapalhou bastante. Teve comerciantes que quebraram, que tiveram que sair fora do mercado ou mudar de endereço. A gente que conseguiu passar essa fase difícil, passou a ter um retorno bastante satisfatório. Bastante gente de fora e comerciantes, comerciantes não, mas clientes diferentes. Carlitos reformou sua lancheria para atender melhor os novos clientes. E o movimento crescente foi motivo de comemoração para ele e para muitos outros comerciantes. Cada dia que passa dá uma melhorada, a gente vê até pelo movimento do pessoal que está passando aqui na frente, o pessoal está se acostumando a pegar lanche, geralmente é muita gente que vai de manhã, volta de noite, às vezes passa de manhã aqui, toma um cafezinho, às vezes de tardezinha, todo dia que passa dá uma melhoradinha. Quando o trem chega ali, aqui passam várias pessoas. Quando eu aluguei aqui passavam uma ou duas pessoas por dia, agora vai ver na rua quantos passam. E a relação entre o trem e o comércio da cidade vai melhorar ainda mais, devido a projetos que ainda serão implantados. Nas estações do Trenzub, o próprio Trenzub está licitando espaços para que o comércio se instale ali também. Vai ser outra oportunidade para lotéricas, para tabacarias, para lojas de conveniência, para se instalarem ali. Falamos com a prefeitura e com o trem, para que aquele espaço hoje ali, onde não é a pista de ciclismo, ao contrário, embaixo do trem, possa ali colocar estacionamentos oblíquos para que o pessoal consiga comprar nas Nações Unidas também.